Wanderlei, como é que está aí, cara? Você passa sempre perrengue para bater o peso vendo teus amigos aqui. Como é que é isso aí vendo isso de fora sem aquela preocupação de... Não, não, na verdade a gente, o Balcona, a gente que luta, a gente sabe o que o cara está sentindo, o que ele precisa fazer, o que não precisa. O professor Rafael também já tem todo o sistema da perda de peso, já está com a balança, já passou o cremezinho e tudo, já está tudo bem profissional e bem feito. Você pode pedir desculpa que vale errado, é perrengue, não. Falou de dificuldade que todo mundo que tem que bater peso passa, você chega com ele já quase com a balança certa, mas sempre tem aquela sauninha, né Wanderlei? Esse momento é um momento traumático, né, cara? É, é um momento que os caras se pesarem daqui a pouco e vão sair na mão amanhã, né? Então, você vê, você sente a tensão lá, né? É um clima que a gente adora, a gente luta, a gente luta muito boa. Mas, você entrou ali para dar uma força para o Demian, o que foi? Tu não precisava fazer sauna agora? Não, eu não precisava fazer sauna ali para dar uma suave, né? Não sei, mas é bom ficar junto. Dá aquele apoio moral para o parceiro, né, Thiago? Exatamente. O tempo passa mais rápido, né? Legal. E o que você espera dessa luta aí, Wanderlei? Eu espero que, se Deus quiser, levante lá e leve mais uma organização. Aí, Wanderlei, vamos torcer para isso. É um cara que tem um potencial aqui, um cara disciplinado, um cara sério, um cara inteligente. Inteligente em vários sentidos, não só para a luta, né? Então, é um cara que tem muito futuro, a gente está lapidando ele, é um cara tranquilo. E sem dúvida nenhuma, vai ser um teste de fogo para ele. O Wanderlei, Wanderlei? A gente espera uma luta boa. A gente está vendo aqui o Thiago, né, passando um terrenguezinho ali para perder o peso natural e tal. Você lutou com o Kit Jardini, né? Qual o conselho, o que você espera dessa luta e qual o conselho você daria para o Thiago nessa luta? O Thiago, eu acho que ele deveria fazer o que eu fiz, porque o cara vai chutar, por exemplo, na perna, e abaixa um pouco a mão aqui, e chuta. Então, você espera um pouquinho, você vai dar um soco. Uma hora que ele entrar com aquele golpe, você já pega no contra-golpe. Foi o que você fez, né? Foi o que eu fiz, eu acho que ele deveria fazer isso. Você teve a oportunidade de treinar já com o Thiago, né? Falar com o Chocan. O que você acha que ele tem potencial para ver essa luta? Não, não, eu tenho certeza que ele vai ganhar. Thiago Jardini é um cara duro e tudo, mas ele é mais... Eu acho ele mais qualificado, né? Mais complexo, ele tem um jiu-jitsu muito bom. Pelo jiu-jitsu lá com o Macaco. Naquela época já, dois, três anos atrás, ele já era bom de chão. Agora eu estava na perfeita entre muitos casos bons de chão, e ele ainda está muito mais lapidado, né? Então, eu acho que o Thiago Jardini, eu acho que vai ganhar. Boa, valeu, valeu. Obrigado aí. Boa, valeu.